Música Bom dia a todos, é Nelson Rosa falando Aqui diretamente da guarderia É o seguinte, eu tô aqui ó Com um índio Só eu que vim fantasiado Só eles que vim fantasiado Paia Ai eu tô fantasiada também, ó meu tererê aqui Flavinha Lorena É o seguinte, marcaram o maior furo Aqui com a gente E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos visitar Vamos fazer a melhor Remada do ano Música Nossas brincadeiras Ao entardecer Ir ator É bom demais O meu melhor O meu melhor O meu melhor Olá pessoal, é Nelson Rosa falando aqui ó Estamos no meio do rio Fala Flávia E aí Alain Vamos visitar a primeira Olaria A fazer as tubulações Para a cidade de Belém O seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina A luz ilumina A razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Não quer ver outra vez Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar